Que linda é minha terra vestida de verde A gente se perde bombeando horizontes A água das fontes murmura os suores E o canto das hades além pelos montes Que linda é minha terra enfeitada de cores Eu canto os primórdios dos verdes confins Eu canto aleluia nas tardes amenas Coberta de penas cheirando alegrim Permita, meu Deus, que eu morra cantando Ao pago entoando canções regionais Que eu parta feliz, alegre, acenando Aos campos, as várzea dos paros natais